Fala pessoal, dá uma olhada nesse anime aqui. Após ser vítima de uma bala perdida, o nosso protagonista é reencarnado pelos deuses em um novo mundo. Mundo esse, onde magia, monstros e demônios são reais. E no episódio passado desse anime, vimos que um véio gordo, líder de uma famosa clínica de curandeiros, veio cobrar Luciel por ele estar estragando seus negócios ao oferecer cura a preços justos. E é a continuação disso que veremos hoje. Sem mais delongas, bora pro recap. O vídeo de hoje começa com Luciel comentando que se passaram seis meses desde aquele incidente com Botaculho. E ele segue treinando muito e comendo igual um animal. Enquanto ele comia, Brody comenta que ele está fibradão. Guga fala que aposta que ninguém pensa que ele é um curador quando ele passa pelas ruas. Isso se deve ao fato dos curandeiros não serem acostumados a treinar para a batalha. E isso deixa o corpo deles bem fraco. Luciel fala que sim, e também comenta que está começando a perder seu medo por lâminas, já que quase todo dia ele é cortado em seus treinamentos. Brody fala que é assim mesmo, e que se ele continuar tentando surpreender, vai sim levar alguns cortes de vez em quando. Isso que é treinamento espartano, viu? Brody, ao ver essa conversa, fica totalmente chocado. Luciel finaliza dizendo que, graças a isso, ele tem confiança que pode proteger sua vida. E em seguida, Anaela chama Luciel e diz ter uma carta para ele. Ao pegar a carta, ele vê que ela foi enviada pela Santa Igreja de Churulho. E ao lê-la, Luciel nota que estão pedindo a transferência dele para a sede das guildas de curandeiros. Brody, ao ver isso, já começa a desconfiar que o culpado disso tudo acontecer tenha sido Botaculho. Brody fala que eles ainda têm meio ano até a transferência de Luciel. Então, eles devem intensificar ainda mais o treino. E além do treinamento espartano, Luciel agora irá aprender a lutar em combate real. Luciel até fica animado, mas logo depois do primeiro treino, ele já fica completamente exausto. Uma garota vem falar com ele e pergunta se ele não irá mais tratar ninguém. Luciel, por sua vez, responde que ele está completamente sem magia. E nesse momento, Guga entra com um copão gigantesco de substância X e manda Luciel beber para recuperar suas forças de mana. Luciel toma e logo parece ficar bem. Após isso, Brody e Guga conversam no balcão da guilda. Guga pergunta a ele desde quando ele está tão jovem e rasgado. Brody fala e também está surpreso e explica que tudo isso se deve ao intenso treino de Luciel. Fala que ao treiná-lo, suas artes marciais subiram até o nível 7. Guga se surpreende e fala que o homem conhecido como O Tornado com artes marciais rank S ficou ainda mais forte. Fala também que se ele tivesse esperado mais um pouco para se aposentar, talvez ele tivesse chegado ao rank SS. Vemos aqui que Brody realmente é casca grossa. A gente já imaginava por sua incrível força. Mas agora já temos a real dimensão de quem ele é. Após isso, Guga começa a falar sobre Luciel. Ele diz que o garoto bebeu aquela substância X o tempo todo. Mas nem ele mesmo sabe os efeitos daquela bebida. Brody diz apenas que os textos antigos dizem que deixa o corpo mais forte. Mas não há nenhuma comprovação de verdade sobre seus reais efeitos. Guga diz que se esse é o caso, já é tarde demais para dizer isso a ele. Então, é melhor deixar isso em segredo. Após isso, Galba, o irmão de Guga, chega e fala que foi até Churulho fazer algumas negociações para que Luciel não vire um alvo após chegar na cidade. E também confirma que quem está por trás dessa transferência repentina é Botacoli. Guga também fala que, na opinião dele, há muito dinheiro indo para a clínica de Botacoli. E está na hora de alguém dar um fim nele. Deixando implícito que ele mesmo faria isso. E aqui descobrimos que Galba, antes de ser açougueiro da guilda, era um assassino bem famoso. E após isso, eles vão falar de Luciel. Brody diz que ele ainda está na classe 1. E no nível atual que ele está, ele consegue lutar contra aventureiros ou soldados de rank E. E talvez se usar alguns truques, ele consiga lidar com alguns rank C. E diz que ele tem muito a melhorar. Brody pergunta se Galba não gostaria de o treinar. Mas ele fala que, caso Luciel não mude em alguns anos, talvez ele faça isso mesmo. Em seguida, Guga, para mudar de assunto, fala que está na idade de Luciel ir atrás de algumas paixonitas. Brody comenta que todas as garotas da guilda gostam dele. Mas diz que é provável que elas apenas o vejam como um irmãozinho. Ele fala que Luciel é alto e bonito. Mas pelo treinamento duro que ele tem, ele é visto como um zumbi masoquista. E talvez isso, faça elas não se interessarem por ele romanticamente. Galba comenta que em uma de suas aulas de açougue para Luciel, ele perguntou a ele qual tipo de garota ele gosta. Naquela ocasião, Luciel disse que gostaria de uma garota bonita e meiga. E eles veem que realmente precisam ajudar o garoto. Aqui, temos um timeskip. E meio ano se passou. Enfim, chegou o dia de Luciel partir. Ele conversa com Brody e diz que realmente terá que ir. Já que um curandeiro ignora a ordem da papisa, que pra quem não sabe é o feminino de papa, é algo extremamente absurdo. E talvez mandaria um gente atrás dele. Brody, por sua vez, diz que se a sede dos curandeiros for corrupta, ele deve dar um jeito de fugir e voltar para a guilda. E pergunta a Luciel o porquê de chamar ele ali. Luciel diz que ele tem um favor a pedir. E mais tarde, é revelado que ele pediu para ir até o cemitério da guilda, onde foram enterrados alguns aventureiros que Luciel não conseguiu salvar. Ele diz que salvou o máximo de pessoas que pôde. Porém, alguns ele infelizmente não conseguiram ajudar. Ele diz que as clínicas como a de Botaculho vão continuar praticando preços absurdos como sempre fizeram. E os novos aventureiros são pobres. Então, certamente, irão se arriscar em missões difíceis em busca de dinheiro. E mesmo ferimentos leves, quando não tratados imediatamente, podem mandar a pessoa de vala. E ele sabe que, mesmo que as clínicas o tratem, como eles não têm dinheiro para pagar, são vendidos como escravos para outros países. Luciel diz que quer evitar tudo isso. E pensando nisso tudo, ele faz um pedido a Brody. Ele pede para que ele inicie um curso de treinamento para os novatos. Dessa forma, eles ficariam mais fortes, saberiam cortar carne de monstro, identificar ervas medicinais e muitas outras habilidades que o ajudariam em sua sobrevivência. Assim, diminuindo o número de pessoas que iriam precisar pagar fortunas por tratamentos em clínicas abusivas como a de Botaculho. Brody pergunta a Luciel o porquê dele pedir isso, já que os aventureiros são donos de suas próprias vidas. Luciel fala que foi por ter um mestre como ele que ele se fortaleceu. E dessa forma, se os aventureiros ficassem mais fortes e tiverem mais conhecimento, essa taxa de sobrevivência vai continuar alta. De forma semelhante a quando Luciel estava ali e os tratando todos os dias. Brody acha engraçado, já que ele é um curandeiro e quer causar problemas para as clínicas. Luciel fala que sim, mas antes de tudo, o seu coração é de um aventureiro. Ele diz que todos os aventureiros que ele conheceu são boas pessoas. E por isso, ele quer que Brody crie um sistema para que os aventureiros tenham sucesso. Brody então pergunta se Luciel sente que cresceu treinando com ele. O garoto responde que ainda lhe faltam muitas habilidades e ele é bem atrapalhado. Mas mentalmente, ele sente que cresceu muito e diz ser muito feliz de ter ele como mestre. Brody sorri e pergunta a ele se ele acha mesmo que o treinamento acabou com apenas dois anos. Luciel fala que obviamente não, já que ele nem mesmo conseguiu acertar um único ataque em Brody. Brody fala que tudo bem, ele irá pensar em abrir esse curso. E em seguida, ele pergunta sobre Mônica, já que foi Luciel quem a levou até a guilda. E não sabe se ela gostaria de continuar ali quando ele for embora. Luciel responde que considerando a segurança dela, a guilda de aventureiros é o local mais seguro para viver. Além do mais, ela gosta muito de todos ali e é bem feliz naquele lugar. Logo em seguida, Brody diz que eles devem ir, que já está na hora dele fazer suas malas. E logo grita com as duas que estavam escondidas ali atrás, para elas irem embora também. Luciel se surpreende de ver elas ali e não entende nada. E logo as duas vêm falar com ele. Luciel agradece as duas por terem cuidado dele por todo esse tempo. Anaela diz que Luciel é um exemplo de inspiração para todos, e não deve agradecer. Já Mônica diz que ele salvou sua vida, então é ela quem deve agradecimentos a ele. Luciel novamente elogia Anaela por sempre ter cuidado dele e lavado suas roupas. E diz que para ele, ela é muito importante. Já para Mônica, ele diz que foi graças a ela estar todos os dias por ali que ele não desistiu. E ao falar isso, ele deixa as duas bem envergonhadas. E Mônica até chora de emoção. Luciel fala que estará partindo amanhã, e ele sinceramente não sabe o que acontecerá depois disso. Mas diz que algum dia, ele irá voltar para jantar junto com elas. Mano, o cara é ganancioso, quer logo duas, e tem gente por aí que não tem nenhuma, né? Complicado. Obviamente, elas aceitam. E logo após isso, eles vão até a guilda. Luciel recebe seu cartão de aventureiro e nota que chegou no ranking E. E em seguida, ele vira para Brody e promete que um dia irá acertar ele. E ele deve ficar preparado para isso. Brody fala que se ele conseguir isso, ele fará qualquer coisa que Luciel pedir. Olha lá, hein? Essa promessa é complicada. Bom, como eu disse, Luciel fala que se esse é o caso, ele fará Brody beber cinco canecões de substância X. E Brody fica meio nervoso. Em seguida, um aventureiro chama por Luciel e avisa que suas malas já estão na carruaia. Luciel, então, logo agradece a todos e despede. Brody fala em nome de todos e diz que ele foi mesmo ótimo. E graças a ele, várias vidas foram salvas e sonhos não foram destruídos. E após isso, dá um presente a ele. Uma bolsa mágica que cabe dez itens. E um pouco de dinheiro para ajudar ele em sua nova jornada. Luciel agradece e começa a chorar de emoção. Após isso, ele vai até a carruagem lá fora da cidade. Ao chegar nela, ele nota que quem viajará com ele será a equipe do Lobo Branco. E ele fica muito feliz de viajar com gente que ele já conhece. Seguindo sua viagem até a cidade de Churulhe. Que é pra onde ele foi transferido por culpa de Botaculhe. Aquele gordinho careca. Assim como vimos no vídeo passado, ele segue com alguns amigos aventureiros que fazem sua escolta. E ao se aproximar da cidade, Luciel fica muito impressionado com seu tamanho. Antes de ir até a igreja, ele decide passar na guilda de aventureiros para comprar um pouco de substância X. Aquela bebida medonha e fedorenta que ajuda na evolução física e mágica dele. Mas antes, ele fala que está com medo de implicarem com ele na guilda. Assim como foi lá no início do anime, quando ele decidiu entrar na guilda de aventureiros. Vendo isso, Bazan, um dos aventureiros que estão com ele, decide ir junto para evitar qualquer tipo de problema. Ao chegar, Luciel nota que a guilda de aventureiros de Churulhe é exatamente igual à guilda da outra cidade que eles estavam. E fica admirado com tudo aquilo. Bazan chama Luciel para ir junto com ele. E eles vão falar com uma garota. Bazan diz que ele veio apresentar Luciel ao mestre da guilda. E ela manda eles esperarem. E diz que irá chamar ele. Quando a moça sai, Bazan manda ele não se enganar. Apesar daquela mulher aparentar ser fofa e educada, ela é facilmente mais forte do que o próprio Bazan. Após isso, o mestre chega e vemos que ele é um anão. Não, eu não estou zoando, ele literalmente é um anão. Bazan logo apresenta Luciel e diz que ele é um curador. Ao falar isso, obviamente todos ficam chocados. Assim como foi lá na outra cidade. Já que os curandeiros não têm uma fama muito boa, sabe? Luciel fica meio nervoso. Mas o mestre logo conhece ele. Já que ele é bem famoso por ser o zumbi masoquista que treina com brote. Olha a fama que o cara foi ganhar, mano. Após isso, o mestre da guilda pergunta o que ele quer. Nesse momento, Bazan vai embora. E Luciel fala o seu pedido. Ele diz querer um barril de substância X. E novamente, todo mundo se surpreende. A moça manda ele repetir para ver se não ouviu errado. E ele, dessa vez, fala que quer três barris de substância X. O povo começa a fofocar sobre a tal substância. E falam que ele é maluco. Após ele pedir isso, o mestre traz um copo de substância X para ele beber. Ele fala que não pode vender aquilo para quem não consegue beber. Luciel aceita e logo vira um copão com aquela bebida esquisita. Os aventureiros presentes dizem que ele é um monstro por conseguir beber aquilo. Luciel agradece pela bebida e logo compra os seus barris. Após isso, o mestre pergunta se é verdade que ele trata as pessoas por apenas uma moeda de prata. E ele confirma. Fala que desde que não impliquem com ele, ele pode fazer isso numa boa. Após isso, ele vai até a igreja e nota que ela é gigantesca. Aqui, ele se despede do grupo do lobo branco e agradece a ela. Eles, por sua vez, dizem que é um prazer proteger o homem que salvou as vidas deles. Luciel se emociona e fala que irá sentir falta deles. Pensando, ele diz que irá trabalhar muito para retribuir a gentileza que todos tiveram com ele desde que chegou àquele mundo. E logo segue até a igreja. Ao entrar lá, ele fica impressionado com o tamanho dela. E logo vai falar com as recepcionistas. Elas dizem que ali é a sede da guilda de curandeiros. E perguntam o que ele quer. Luciel se apresenta e diz que ele foi transferido para ali. Elas mandam ele esperar e logo chamam um responsável para mostrar ele à guilda e o trabalho que ele exercerá ali. Logo o cara chega e vemos que ele é bem rabugento. Ele se apresenta e diz que seu nome é Granhart. E ele é um sacerdote da guilda. Após isso, ele manda Luciel o seguir e logo uma parede se abre. Revelando um tipo de elevador mágico, o qual eles usam para subir para os outros andares. Lá em cima, Luciel encontra Lúmina. Aquela paladina que o ajudou lá no primeiro episódio. Ela vem falar com ele e diz estar surpresa de vê-lo ali. Porém, ela fala o nome dele errado, o que abalou um pouco Luciel. Novamente, ele agradece a ela pela ajuda que ela deu a ele lá em Meraton. Ela fala que não tem de quê. E complementa que viu que ele tinha potencial desde o início. Já que a sua aura era limpa e cristalina. Ela diz que quer conversar com ele. Mas pode fazer isso depois, já que ele está ocupado com Granhart. Após isso, eles seguem e entram em um tipo de quarto esquisito. Que parece até uma sala de tortura. Mas Granhart diz que é apenas um almoxarifado. E ele não deve se preocupar. Almoxarifado, né? Sei. Após isso, eles vão até uma mesa e se sentam para conversar. Ele entrega uma carta que recebeu de uma clínica de curandeiros de Meraton, a cidade que Luciel estava. Nessa carta, diz que ele oferecia tratamentos que prejudicaram os negócios de outros curandeiros. E ele quer saber a verdade sobre isso. Luciel então se motiva e começa a falar toda a verdade. Ele diz que sim, atrapalhou os negócios de Botaculho. Porém, não foi por mal. Vistos que os curandeiros de lá cobravam preços totalmente absurdos. Até por simples tratamentos. E por isso, ele passou a cobrar preços mais justos. E isso até gerou um aumento significativo na sobrevivência dos aventureiros de lá. Após essa explicação, Granhart diz que irá falar disso com os outros sacerdotes e o arcebispo. Luciel agradece e pergunta o que ele irá fazer lá na guilda. Granhart então começa a explicar a ele o que ele irá fazer. Aparentemente, ele ficará responsável por exorcizar demônios que ficam no subsolo da igreja, que é um tipo de labirinto. Ele fala que o salário de Luciel será de 20 moedas de ouro por mês. E Luciel fica completamente chocado com isso. Granhart fala que ele começará amanhã. Então, ele deve logo descansar para acordar cedo. Após isso, ele vai falar com Lumina. Ele explica a ela os motivos dele ter parado ali. E ela parece compreender. Luciel conta a Lumina o trabalho que ele irá exercer ali. E ela se preocupa, já que ele pode correr perigo exorcizando mortos-vivos. Luciel pergunta que tipo de monstros vai lá no tal labirinto. Lumina responde que há zumbis, esqueletos e fantasmas. E complementa dizendo que eles podem ser derrotados com o feitiço de purificação ou espadas sagradas. Luciel pergunta se tem alguma coisa boa nesse trabalho. E Lumina informa que além do alto salário, ele poderá ficar com tudo que conseguir no labirinto. E isso inclui tesouros e artefatos. Ela fala também que nem tudo são flores. Já que o labirinto é um lugar bem fedido. E o mau cheiro gruda na roupa. Então, vão olhar com cara feia pra ele quando ele passar pelas pessoas. Luciel pensando diz que isso não é um problema. Já que isso acontece com a substância X que ele toma todos os dias. Após isso, eles se despedem e Luciel agradece a ela pelas explicações. No dia seguinte, Luciel vai falar com Jorge. Um loirinho que também trabalha na mesma área que ele. E ele é quem mostrará a Luciel como funciona o seu novo trabalho. Em seguida, Grand Heart dá a ele uma roupa de trabalho. E o cartão para que ele possa usar no elevador mágico para entrar e sair na guilda. Após isso, ele deixa Luciel aos cuidados de Jorge e vai embora. Luciel e Jorge vão até o labirinto. Ao entrar, Luciel nota que realmente o cheiro é muito ruim. Porém, é menos pior do que a substância X. E logo ao entrar, eles encontram o primeiro zumbi. Jorge logo mostra a Luciel como fazer para derrotá-los. Ele usa o feitiço de purificação para exorcizá-lo. E ao exorcizar o zumbi, uma pedra mágica cai. E ele fala que Luciel deve colhê-las. Já que elas são o que será convertida em pontos para ele comprar coisas na loja da guilda. Após isso, Jorge ao ver que está tudo explicado, logo vai embora. E agora, é Luciel e Deus. Ele vai seguindo e mapeando o local para não se perder. Em dado momento, Luciel se vê frente a frente com uma horda de zumbis. E fica desesperado. E de uma forma ou de outra, ele consegue recitar o feitiço e exorciza todos os zumbis. Após derrotar eles, Luciel imagina que o seu nível deve ter subido. Porém, para sua total infelicidade, nada mudou. Ele continua nível 1. Mas ele decide não se frustrar. Já que ele ganhará 21 moedas de ouro por mês. E poderá ficar com tudo que encontrar. Além de treinar bastante suas habilidades como curandeiro. Então, se ele subir de nível, é lucro. Mas se não subir, também está bom. Mas ele nota que se ele ficar usando o feitiço de purificar toda hora. Em algum momento, ele se encontrará sem mana. E isso realmente será um problema. Já que sem mana, ele não conseguirá deixar o like e se inscrever aqui no canal. Aproveitem a mana de vocês e se inscrevam aí, hein? Na verdade, isso será um problema naquele lugar cheio de monstros. Luciel tem uma ideia. Ele decide imbuir o feitiço de purificação em sua espada. Dessa forma, ele conjura o feitiço apenas uma vez. E não gasta quase nada de mana. Mas mantém o mesmo resultado, gastando uma fração de mana que seria gasta ao utilizar o feitiço de purificação várias e várias vezes. Em seguida, ele segue macetando os zumbis. E termina o primeiro nível do labirinto. Ele decide descer para o segundo nível. E logo encontra um monstro novo. Um tipo de fantasma que é facilmente derrotado pela espada com feitiço sagrado. Após isso, ele sente fome. E resolve comer um sanduíche. E como bebida para acompanhar isso, nada melhor que a boa e horripilante substância X, né? Luciel diz que, graças a ela, os monstros não se aproximam. Nem os monstros aguentam o cheiro daquilo, mano. Após isso, a primeira horda de esqueletos aparece. E Luciel desesperadamente os derrota. E assim, ele decide encerrar por hoje. E ao sair, ele vai falar com Jorge. E logo o loirinho taca um feitiço de purificação na cara de Luciel para ver se ele não havia virado um zumbi. Em seguida, Luciel vai até a loja da guilda, que é onde ele consegue trocar suas pedras mágicas por itens como livros de magia, espadas, lanças e outras coisas. Ao entrar, ele fica impressionado. E diz que parece até um jogo. Após isso, uma garota aparece e se apresenta. O seu nome é Catleia. E ela meio que toma conta daquela loja. Ela não faz muita cerimônia. E logo manda ele entregar as pedras que ele conseguiu colher durante suas exorcizações. Luciel entrega ela. E ela diz que deu um total de mais de 4 mil pontos. Jorge fica muito impressionado, já que esse é o primeiro dia dele ali. E em seguida, a moça pergunta se há algo ali na loja que ele deseja comprar. Luciel olha para os livros e ela diz que o mais caro custa 1 milhão de pontos. O que obviamente está fora do orçamento dele. Ele então pergunta o preço das espadas e lanças. Ela diz que são feitas de prata sagrada. E são especialmente feitas para lutar contra mortos vivos. Ela fala que cada uma custa apenas 2.500 pontos. E Luciel pergunta o porquê delas serem tão baratas. Ela diz que na igreja, poucos curandeiros usam espadas e armas físicas. A maioria prefere cajados e outras armas mágicas. E por isso, pouca gente compra. Fazendo assim com que as armas fiquem bem baratas pela falta de demanda. Luciel fica animado e diz que amanhã comprará uma lança e uma espada. Já que agora ele não tem dinheiro suficiente para as duas. Porém, Catleia diz que ele pode levar as duas por 4 mil pontos. Já que é o primeiro dia dele. Luciel fica bem animado. E logo sai andando bem feliz pelo corredor. Até que ele encontra Granhart, que vem falar com ele. Ele pergunta como estão as coisas. Luciel diz que está indo tudo bem até agora. E o homem fala que o salário dele cairá em todo início de mês. E começa a falar pra caramba, orientando tudo que Luciel tem pra fazer. E no final, ele entrega uma roupa nova a Luciel. O mesmo tipo de roupa que todos os curandeiros usam dentro da igreja. Após isso, Luciel vai até o labirinto novamente. E diz que irá testar suas novas armas. Ele segue derrotando monstros, até que ele encontra uma armadilha que quase acerta ele. Ele decide anotar tudo em seu mapa. E segue derrotando vários zumbis. Em dado momento, ele encontra uma porta esquisita. E pensa ser a sala do chefão. Ele decide não entrar. E vai se informar sobre ela para ficar preparado. No dia seguinte, ele diz estar pronto. E decide entrar lá dentro. Ao entrar, uma grande quantidade de zumbis, esqueletos e fantasmas aparecem. Luciel tenta usar feitiços para convirtê-los. Porém, ele nota que lá dentro, nada de magia funciona. E ele se dá conta que terá que resolver tudo isso na mão. E assim ele faz. Ele segue macetando todos os monstros, até não sobrar nenhum. Bom, é isso que ele achava. Ao derrotar todos eles, um tipo de boss aparece. Luciel tenta lutar contra ele, usando seu arco e flecha. Porém, o esqueletão vai desviando facilmente de todos os seus ataques. Luciel então, nota que ele tem medo de armas sagradas. E por isso ele desvia. Ele então bola um plano, para tentar derrubar aquela alma penada. O monstro então, eleva o cosmos igual o Seiya, e Luciel parte para cima dele. Ele atira algumas flechas para distrair o esqueletão voador. E vai partindo para cima dele. Em seguida, ele saca sua espada e corta o coco do bicho. Porém, não foi nem de longe o suficiente para macetar o bichão. Luciel pega sua lança e atira no bucho do monstro. Em seguida, ele dá um golpe com sua espada e assim consegue derrotá-lo. Após isso, ele nota que já pode usar seus poderes e logo se cura. Em seguida, ele recolhe todas as pedras mágicas e itens que ficaram dos monstros. E logo em seguida, um tipo de passagem secreta é revelada. Porém, a gente só vai descobrir o que tem lá dentro depois. Luciel resolve voltar e ir comer, já que está morrendo de fome. Ele vai até Catleia e entrega tudo que conseguiu hoje a ela. E fala que após as pedras, ele quer mostrar uma coisa a ela depois. Ela olha as pedras e vê que há uma gigantesca no meio das pedras normais. E pergunta o que é isso. Ele fala que no décimo andar, havia uma horda gigante de monstros. E na sala final, havia um monstro bem mais forte. Que parecia ser um chefão. E essa pedra veio dele após ser derrotado. A mulher fica muito impressionada ao saber que ele foi até o décimo andar em seus primeiros dias no labirinto. Luciel continua explicando e diz que ele não conseguia usar magia lá dentro. Então, teve que resolver tudo na base da porrada. A mulher fica bem pistola dele estar sendo tão imprudente. E logo dá uma dura bronca em Luciel. Que fica quietinho e diz que tomará mais cuidado. Ela entende ele e se desculpa por ter se irritado. Em seguida, ela diz que trocará suas pedras mágicas por pontos. Ela volta e fala que tudo deu um total de quase 110 mil pontos. E Luciel fica totalmente chocado com tamanha quantidade. Em seguida, ela diz que ele falou que queria mostrar uma coisa a ela. E logo, bota pra fora a coisa que ele queria mostrar. Lá ele, quando ele mostra a roupa e o cajado que ele conseguiu do chefão, a garota fica totalmente atônita. E logo de imediato, manda ele colocar tudo na bolsa e que siga ela. Eles vão até a papisa. E Catleia apresenta ela a Luciel. Ela diz que ele é um curandeiro novo na guilda. E que ele tem trabalhado exorcizando monstros no labirinto. Fala também que desde que ele assumiu o cargo, ele eliminou um número muito grande de mortos vivos no labirinto. Mas a papisa diz que não deve ser apenas isso. Já que ela foi até ali falar com ela. Catleia diz que hoje ele lutou contra uma alma penada bem forte no décimo andar. E ao derrotá-la, ela deixou alguns itens bem interessantes. E por isso, ela gostaria de mostrar a papisa pra ela ver o que acha de tudo aquilo. Ao ver do que se trata, a papisa fica impressionada. E diz que quer comprar dele. Luciel então resolve usar suas técnicas de vendedor. E resolve negociar com ela. Ele diz que sua bolsa mágica não cabe muita coisa. E que gostaria de receber uma melhor. Em troca daqueles itens que conseguiu. A papisa aceita e pergunta se é apenas isso que ele quer. E ele confirma. E por fim, a papisa diz que se ele encontrar mais coisas interessantes, ele deve levar até ela que ela negociará com ele. Catleia fica impressionada dele negociar com a papisa. E diz que a maioria não teria a ousadia de fazer isso. Após falar com a papisa, Luciel vai recapitular sua luta contra o chefão que ele derrotou antes. Agora, com mais calma, ele consegue perceber vários erros que cometeu e pontos em que ele poderia ter ido melhor. Luciel fica amedrontado. E afirma que se seu mestre descobre isso, ele o arrebentaria. Luciel frustrado, pensa que a única forma de melhorar suas habilidades é treinando junto com os paladinos ou templários. Mas nesse momento, ele sente fome e vai indo até o refeitório. Enquanto caminhava, ele encontra Lumina e duas de suas subordinadas, que são Quina e Lucy. Luciel pergunta a Lumina se elas estão indo tomar café da manhã. E elas confirmam. Lumina complementa que elas sempre comem após o treino matinal. E diz também que soube que Luciel teve bons resultados em apenas 10 dias. E isso deixa ele um pouco desconfortável. Lumina fala que se ele quiser falar, ele pode ir junto com elas para conversarem enquanto tomam café. Luciel aceita e fica bem feliz. Ele conta a Lumina que lutou contra uma alma penada no décimo andar do labirinto. O que deixa ela muito surpresa. As outras garotas perguntam se ele é idiota. Ou até mesmo se ele quer ir de valor. Falam também que ele só está vivo porque teve sorte. Elas seguem criticando ele sem parar. E Luciel fica completamente abatido com as críticas. Ele chorando diz que está se culpando esse tempo todo. E pede para elas pegarem leve com ele. Uma das garotas pergunta a Luciel o que ele irá fazer agora em diante. Já que se ele continuar assim, logo irá de vala. Luciel fala que gostaria de voltar para Meratone para treinar e ficar mais forte. Porém, isso não é possível. Já que os curandeiros só podem se transferir se forem nomeados formalmente pela sede. Lumina fica pensativa. E logo tem uma ideia. Ela diz que se a questão for apenas treinamento, ela pode ajudar ele com isso. Ela convida Luciel para treinar junto com o regimento de paladinas que ela comanda. Obviamente, Luciel fica muito animado. Mas Lumina diz que o treino delas pode ser um grande desafio para um curandeiro. Em seguida, Luciel voltou ao labirinto e seguiu macetando os monstros de lá. Ele seguiu assim até o décimo segundo andar. Após isso, Luciel vai até Cateleia para trocar seus pontos com ela. Mas após o último encontro que ele teve com ela, ele fica meio receoso de conversar com ela. Já que para ele, Cateleia parece ser alguém muito importante. E isso se deve ao fato dela ter contato direto com a papisa. O que poucos têm o privilégio de ter. Ao ver Luciel falando isso, ela faz uma cara bem intimidadora. E manda ele não se intrometer. Já que toda mulher tem seus segredos. E não é bom ficar bisbilhotando. Ela ainda fala que a curiosidade matou o gato. Então, ele deve ficar esperto. Luciel fica completamente amedrontado. E se encolhe enquanto concordava com tudo que ela dizia. Após isso, ela diz que a papisa já providenciou o saco mágico que ele pediu. Lá ele. Cateleia manda Luciel canalizar sua magia nele. E assim ele faz. Após isso, o saco muda de cor. E isso indica que ele é de propriedade de Luciel. E assim, ninguém mais pode usá-lo. Ela explica também que ele pode guardar praticamente tudo que estiver ao seu alcance. E que para fazer isso, ele deve apenas falar a palavra guardar. E para retirar, ele deve imaginar o item desejado e dizer retirar. Luciel agradece e fica muito empolgado com seu novo saco. Cara, isso tá ficando meio estranho, mas beleza. E além do seu novo saco, Luciel ganhou vários livros de magia como recompensa por seus feitos no labirinto. No dia seguinte, Luciel é apresentado para todas as paladinas e logo seu treinamento com elas começará. Lumina diz que eles começarão com um simples aquecimento. E após isso, darão início ao seu treinamento em combate. Elas começam a correr e Luciel vai atrás. Em seus pensamentos, ele diz que será moleza, já que ele vem correndo todos os dias durante dois anos. Mas infelizmente para ele, o treinamento de Brody parece ser coisa de criança para essas paladinas. Logo, Luciel é deixado para trás e elas até dão algumas voltas neles durante a corrida. Que quando acaba, deixa o nosso curandeiro completamente exausto. E dessa forma, o seu primeiro treinamento vai se encerrando. Mas na manhã do dia seguinte, logo eles vão treinar de novo. E dessa vez, é um treino defensivo. E é aqui que Luciel brilha. As suas habilidades de suporte acabam dando bastante vantagens para o time em que estava na defensiva. Fazendo assim, com que eles ganhassem de forma relativamente tranquila. Após o seu treinamento matinal, Luciel segue para o labirinto para explorá-lo um pouco mais. Ele segue avançando facilmente e diz que com seu saco mágico tornou as coisas bem mais fáceis para ele. Luciel cria uma teoria que os monstros dali são na verdade ilusões. E que por isso não dão pontos de experiência para ele. Mas mesmo assim, lutar dessa forma não é inútil. Ele considera como parte do seu treinamento. Fora que ele ainda consegue dinheiro fazendo isso. Bastante dinheiro, diga-se de passagem. E assim, ele seguiu avançando até que finalmente chegou na porta do vigésimo andar. Porém, ele não entra. Ele diz estar com um mau pressentimento e decide colher informações primeiro. Ele pergunta a Cateleia o que poderia haver lá dentro. A mulher diz que não faz ideia, já que ela nunca nem entrou no labirinto. Mas assim como na sala 10, algum outro integrante da igreja que perdeu a vida no labirinto pode ter se tornado um monstro lá. No dia seguinte, Luciel segue seu treinamento com as paladinas. E hoje, ele finalmente vai aprender mais sobre como lutar com duas armas na mão. Após isso, chega a vez de Luciel. Ele até consegue conter os ataques da garota. Porém, quando ele encontra uma brecha para atacar, leva um chutão na fuça. E assim, segue perdendo para todas as garotas. O seu treinamento se encerra por hoje. E Luciel não perde tempo. Vai logo para o labirinto para enfrentar o andar 20. Ele entra e logo maceta o chefão. E assim como na sala 10, esse também deixou alguns itens raros. Após isso, ele vai entregar eles para a papisa. E ela o agradece. Ela diz que esses itens também pertenciam a um sumo sacerdote da igreja. E esta pessoa entrou no labirinto há mais de uma década e nunca mais voltou. E agora sabe o paradeiro dele, graças a Luciel. A papisa diz que desde que o labirinto se manifestou há cerca de 50 anos atrás, muitos tentaram selá-lo. E que graças a isso, sempre conseguiram evitar que os monstros fugissem de lá. Luciel pergunta se há alguma forma de derrotar o labirinto. E a papisa confirma. E que para fazer isso, é necessário destruir o núcleo emissor de miasma. E fazendo isso, a sujeira se dissiparia e o labirinto desaparecerá com o tempo. Porém, até hoje ninguém nunca conseguiu fazer isso. Ela conta que certa vez um grupo de templários e paladinos de elite formaram uma equipe para tentar destruir o tal núcleo. Mas por lá ter muito pedor, eles aos poucos foram desistindo e logo voltaram. Devido a isso, eles selaram a porta e agora usam curandeiros como exorcistas para que o número de monstros não cresça ainda mais. Já que não há perspectiva alguma de conseguirem destruir o núcleo de miasma. E por fim, a papisa pergunta se há algo mais que ele precise para seguir explorando o labirinto. Luciel logo se anima. E prontamente pede armas e escudos com efeito anti-mortos-vivos. Ela aceita e diz que logo irá providenciar. E que quando estiver pronto, ele deve procurar Cateleia para os pegar. Além disso, fala que quando ele chegar à afinidade 7 de magia sagrada, ele poderá falar com ela que ela irá o promover. E Luciel logo agradece a ela. No dia seguinte, ele vai até a guilda dos aventureiros de Churulho. E em seguida, encontra o mestre da guilda. Ele diz que quer mais 10 barris de substâncias X. E o mestre fala que irá providenciar. Mas antes, ele diz que tem um favor a pedir a Luciel. Ele fala que há vários aventureiros feridos no salão de treinamento. E pede ajuda dele para curá-los. Luciel aceita o pedido e eles vão até lá. Ao chegar, Luciel é mal recebido pelos aventureiros feridos. Eles falam que Luciel é mais um daqueles curandeiros mercenários e sem coração. E logo manda ele ir embora dali. O mestre da guilda logo grita, mandando eles calarem a boca e chamando eles de burros. Ele fala que não fazem ideia de quem é o cara que eles estão xingando. E logo revela a Luciel. Diz que ele é o lendário zumbi masoquista de Meratone. O curandeiro que curava as pessoas de graça. O mestre continua e fala que ele irá curar as pessoas por apenas uma moeda de prata. E diz que quem não gostar disso pode dar o fora dali. Logo após isso, todos começam a gritar por Luciel. Chamando ele de excelentíssimo zumbi masoquista. O que o deixa extremamente desconfortável. Luciel fala com todos e manda eles prestarem atenção. Ele diz que irá sim curar todos por uma moeda de prata. Mas também diz que só irá fazer isso sob três condições. A primeira é que custará uma moeda de prata. E nada além disso. E a segunda condição é que se avistarem alguém da igreja como Valkyries ou Apapisa em perigo, eles devem imediatamente ajudar. Ele não quer mais saber desses apelidos como curandeiro zumbi ou masoquista. E obviamente eles aceitam. E Luciel inicia o tratamento. Ele usa a cura superior em ar e rapidamente todos os enfermos são curados. Eles saúdam Luciel e começam a tentar pensar outro apelido para ele. Até que finalmente fica decidido de chamar ele de santo esquisitão. Luciel obviamente não gosta. Mas tem que aceitar. Em seguida ele vai até a loja da guilda falar com Cateleia. Ele diz a ela que está indo para o labirinto e ficará lá por mais tempo que o normal. Algo em torno de uma semana por lá. Ela reluta em aceitar mas acaba cedendo. Mas com algumas condições. Ela pede para ele que não exagere. E que volte pelo menos uma vez por semana. Ela diz que falou tudo isso porque não quer que ele morra. E assim ele faz. Ele vai e um tempo depois ele volta e vai até ela. Cateleia diz que já recebeu seus novos equipamentos anti-mortos-vivos. E além deles, ele também recebeu um travesseiro do anjo. Um item que faz com que ele tenha um ótimo descanso e recupere todas suas forças e mana enquanto dorme. Após isso, ele vai até a guilda em busca de mais substância X. E também conversa um pouco com o mestre da guilda. Luciel também pede a ele que envia uma carta para Miratone, mesmo ele nunca recebendo as respostas de lá. Após isso, alguns aventureiros vêm falar com Luciel e perguntam se ele irá participar da simulação de batalhas após curar os outros. Luciel aceita, já que todos estão empolgados em lutar com ele. Vemos aqui que Luciel ficou bem próximo dos aventureiros dessa nova cidade, assim como foi em Miratone. Elites, um dos aventureiros, vem falar com ele e pergunta se Luciel conseguiu usar a habilidade de fortalecimento físico que ele o ensinou. Luciel, por sua vez, até tenta, mas sem sucesso. O aventureiro suspeita que isso se deve ao fato dele até hoje estar empacado no nível 1. E eu não sei vocês, mas eu acho que o que está impedindo ele de subir de nível é a substância X. Me diga aqui nos comentários o que vocês imaginam que esteja inibindo a evolução de níveis de Luciel. Em seguida, uma garota o chama para tratar os feridos. E assim ele faz. Rapidamente trata todos. E pede um relatório sobre Miratone e o regimento de Valkyries. Uma garota fala que soube que as Valkyries estão a salvo. E outra diz que, infelizmente, houveram algumas baixas entre os Templários. E em seguida, um cara fala que teve notícias de Miratone. Ele diz que Brod está fora de controle e está dando duros treinamentos para todos os aventureiros da cidade. Ele diz também que antes ele estava focado em um discípulo e por isso estava tudo tranquilo. Mas quando essa pessoa foi embora, todos os aventureiros estão pagando por isso. E essa pessoa, obviamente, era Luciel. Falam também que o chefe urso está fazendo os aventureiros tomarem a substância X. E além disso, ele está criando novas receitas usando ela. E por último, dizem que duas recepcionistas da guilda vão se casar. E obviamente, isso deixa Luciel bem chocado. Luciel fica maluco e pressiona o cara a falar qual das recepcionistas irão se casar. Mas infelizmente para Luciel, o cara não sabe dizer quais são. Luciel entra em desespero e começa a pensar que as duas garotas que ele mais gosta irão se casar. Após isso, temos um pequeno timeskip. E agora já fazem dois meses desde que Luciel derrotou o chefão do vigésimo andar. Ele segue indo para o labirinto todos os dias. E graças ao treinamento, finalmente ele dominou o chefão do trigésimo andar. Ele volta até Cateleia. Ela diz que ele foi mesmo incrível dessa vez. E no total, ele recebeu mais de 400 mil pontos. Ele fica bem surpreso e Cateleia aconselha a comprar várias poções para estar sempre pronto. E agora, com seu novo saco mágico, ele pode guardar quantas quiser. Luciel diz que irá fazer isso e segue conversando com ela. Em dado momento, ele diz que dessa vez estaria em sérios apuros se não soubesse usar a cura superior em área. E Cateleia ao ver isso fica muito surpresa, já que mesmo tão jovem, ele já domina essa técnica avançada. Ela pergunta a ele se ele está mentindo sua idade. E ele nega. Ela então faz uma cara amedrontadora e pergunta se ele por acaso não está usando alguma droga suspeita. Luciel obviamente nega, mas logo lembra da substância X. Cateleia o pega e sai carregando ele até a papisa. Literalmente carregando. Ela diz que Luciel pode apresentar o seu relatório e também se confessar para ela. Já que mentir para a papisa é um crime. Ele diz que isso é até bom. Talvez ele possa descobrir algo sobre essa tal substância X. Ao chegar, a papisa fica muito surpresa que ele tenha chegado ao trigésimo andar. E fala também que soube que os poderes de Luciel cresceram exponencialmente. Nesse momento, Cateleia diz que tem um relato a fazer sobre isso. Ela diz que ele aparentemente toma uma tal de substância X todos os dias há dois anos e meio. E Luciel logo mostra o que é. E logo deixa todo o local fedendo. Ele usa magia de purificação para tirar o mau cheiro. E logo explica que não é um veneno. É uma bebida que servem na guilda de aventureiros. Segundo eles, ajuda na evolução e na força. A papisa então começa a pensar. E diz que inicialmente era uma pílula feita com ervas medicinais, coração de dragão e água espiritual. E diz também que o sábio que a criou também desenvolveu um dispositivo mágico para replicar a receita a qualquer momento. Mas o resultado veio em forma líquida, e essa versão era tão intragável que acabou sendo chamada de o Lamento de Deus. Em seguida, ela pergunta a Luciel qual tipo de monstros ele encarou dessa vez. Ele fala quais foram, e em seguida ela pede os itens que ele conseguiu dessa vez. A papisa reconhece e diz pertencer a três garotas desaparecidas. E diz que por hoje é tudo, e logo deixará sua recompensa com Cateleia. No dia seguinte, Luciel vai até a loja, e recebe uma carta da papisa em que detalha os efeitos da substância X. Luciel fica animado, e diz que irá ler quando estiver no labirinto. E assim ele faz. Já no labirinto, ele senta para ler a carta. Nela, está escrito que os humanos têm três impulsos primordiais. Eles desejam sono, comida e sexo. E o que a substância X faz é abdicar de um desses desejos para impulsionar a evolução de quem tomar. Luciel se dá conta que tem bastante sono, e que também come bastante. O que o faz ter certeza que o efeito colateral daquela substância é ele não ter apetite sexual algum. E agora, ele se dá conta que nunca se sentiu atraído sexualmente pelas garotas. Mesmo gostando muito delas, e estando sempre juntos. Ao saber disso, ele fica pistola e sai derrotando monstro por monstro pelo labirinto igual um maluco. E assim, o vídeo de hoje vai se encerrando. Gostaram? Então, meu otaku, não perca tempo e já deixa aquele like maruto que me ajuda demais, beleza? E não se esqueça também de se inscrever para me dar aquela moral brava. E por fim, só para quem é brabo e acompanha sempre até o final, deixei um vídeo sensacional aqui na tela final. Ele conta a história de um garotinho que foi abandonado por seus pais por acharem que ele não tinha nada de magia. O que não é verdade. Eles simplesmente não conseguiram medir tamanha imensidão de poder que nele havia. Podem relar que está muito legal, beleza? Até a próxima e fui!